8 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Estes são os horários do programa Assembleia em um minuto, apresentado pelas jornalistas Ananda Fontenelle e Adriane Paiva e exibido diariamente no canal aberto 9.2 da TV Assembleia. Em apenas um minuto, o público que acompanha a TV parlamentar vai ficar informado sobre o trabalho realizado pelos deputados dentro e fora da Casa do Povo. O essencial é mostrar as notícias que estão passando no nosso parlamento, no dia a dia, mostrar as pessoas que estão assistindo também a nossa programação e levar essas informações quentinhas para que estão em casa. O programa Assembleia em um minuto faz parte da nova programação da TV Assembleia do Maranhão. A TV pública parlamentar voltada para as ações dos deputados estaduais pretende também fortalecer o exercício da cidadania. O Minuto Assembleia é essa proposta de pílulas, o drops do cotidiano, da rotina, sempre com foco no dinamismo, trazendo muito conteúdo, muita informação e aí a gente tem uma equipe super capacitada, super competente para poder trazer essa qualidade e essa primazia na informação para o telespectador. A nova programação da TV Assembleia faz parte de um projeto inovador de comunicação integrada. A estreia do programa Assembleia em um minuto, produzido pela Editoria de Atividades Parlamentares, marca o início desse novo momento onde a prestação de serviço ao cidadão é prioridade. É importante o público conhecer mais o Legislativo, estar em contato com o seu deputado, até mesmo para cobrar e ver o deputado fazendo o seu papel no Legislativo. Então eu vejo isso como uma aproximação do público com o Legislativo.